Eliette Nunes mandou a seguinte pergunta, já estou divorciada e em um novo relacionamento, porém tenho crise de ansiedade e insegurança devido ao que vivi no passado. Como esquecer tudo e ser livre para esse relacionamento agora? Obrigado Eliette por sua participação e sua pergunta. Os traumas do passado podem ser difíceis de esquecer. Depende do tipo de personalidade, do tipo de trauma e do significado desse trauma para a pessoa. Os mesmos traumas produzem consequências emocionais diferentes em pessoas diferentes. No caso de você ter este novo relacionamento com uma pessoa positiva, afetiva, amiga e bem melhor do que a do relacionamento anterior, é o mais importante, não só para uma melhor qualidade de vida afetiva, mas para a cura dos traumas do passado. Tudo vai depender de onde você vai colocar seus pensamentos. O medo de sofrer de novo pode ser uma armadilha para você cair nela. Se você mantiver seus pensamentos focados no sofrimento do passado, tudo ficará ruim, mesmo vivendo com alguém bom. Sempre que vier à sua mente lembranças desagradáveis de sua experiência passada, diga para você mesmo algo assim, Eu já sei como me sinto mal quando fico pensando nisso. Eu posso escolher no que vou pensar agora. Eu decido parar com esses pensamentos ruins e eu escolho pensar no que existe bom agora na minha vida. Em seguida, pense nos benefícios do atual relacionamento. Manifeste gratidão por isso, falando para si mesma o quanto se sente bem agora e ofereça também comentários positivos para a pessoa com quem você vive. Se este relacionamento atual é bem nutrido, evitando repetir os mesmos erros praticados no relacionamento anterior, se essa pessoa de agora tem motivação para cultivar um bom relacionamento com você e é aberta para diálogo e tem disposição para corrigir erros pessoais, você não precisa se sentir insegura e ansiosa, porque vai dar certo, o que não significa que será um relacionamento ideal, porque ideal será só no céu mesmo.